Olha só, pessoal, já está quase tudo pronto para a 32ª edição da maior festa popular de Três Lagoas. É, o Rodrigo Zucca deu uma passada hoje de manhã lá para saber aí como é que estão os preparativos para a festa do folclore. A correria foi grande na manhã de hoje para deixar tudo pronto para mais uma edição da festa do folclore em Três Lagoas. Após três anos paralisada por conta da pandemia, o evento volta a ser realizado na cidade e está em sua 32ª edição, com atrativos para toda a família. Além de trazer lazer e entretenimento aos Três Lagoenses, a festa tem o objetivo de incentivar a cultura local com estandes de comidas típicas com produtos produzidos em Três Lagoas. De acordo com Marcos Augusto, assessor do gabinete do prefeito, a festa deste ano terá uma parceria com o governo do estado. Com uma estrutura diferenciada para receber a população e promete ser a maior festa popular dos últimos anos em Três Lagoas. Os preparativos estão a todo vapor. A festa promete, vai ser uma bela festa, vai ser uma maravilha. Olha, é muito aguardada. Nós estamos dizendo que esta vai ser a melhor festa do folclore que já teve em Três Lagoas. E uma das melhores festas públicas que já teve por aqui. Ficamos três anos de pandemia e precisamos de mais alegria, trazer alegria para o povo. E a gente está cumprindo isso à risca. O Guerreiro disse o seguinte, vamos profissionalizar o negócio. Nada de coisa amador feita aí nas coxas, não. Tem que ser um negócio bem feito, bonito, bem organizado. Então, nós temos aí a participação do governo auxiliando também. Então, nós temos essa tenda de 100 metros para abrigar as pessoas que, no caso, se por acaso chover, vai estar abrigado. Nós temos as barraquinhas de alimentação, tudo organizadinho ali. E onde fica a Maria Fumaça, ela vai ser colocada para fora ali, para ficar exposta, para ficar até mais fácil para as pessoas verem. E lá dentro do barracão, nós teremos as instituições filantrópicas e os artesãos. E por falar em estrutura, o Marcos é o proprietário da empresa responsável pela montagem de toda a estrutura da festa. E conta que todos os detalhes foram pensados na grandiosidade da festa e que representa a volta de uma tradição na cidade. Temos uma tenda barracão, tenda show, de 100 metros, o pessoal se abrigar. Temos 25 barracas na praça de alimentação, fora as barracas dos artesanatos. É importante a gente frisar que uma estrutura montada e com muita segurança também, né? Com muita segurança, banheiro químico, PNE, para atender toda a população. A população merece se divertir, uma festa tradicional todo ano. Tivemos a pandemia que não podemos fazer e agora estamos retornando com força total. E a movimentação aqui começou já cedinho, o pessoal já trabalhando para montar tudo, deixar tudo pronto para a festa. O pessoal está esperando, acho que espera uma festa tradicional dessa, espera o ano todo para vir para cá, para se divertir, para fraternizar com os amigos e o pessoal desfrutar de grandes shows que vai ter, show de nível nacional que Três Lagoas merece. Quase tudo pronto para a maior festa do folclore de Três Lagoas e toda a região. Os preparativos por aqui não param. Além de muita animação, claro, a divulgação de itens, como a comida típica, como os produtos vendidos em Três Lagoas estarão em destaque. Além disso, pelo palco principal também irão passar nomes de nível nacional, como Almir Sater, Daniel e Henrique Diego. O Celso é comerciante e irá montar uma barraca de caldo no evento. Segundo ele, o principal objetivo, além de fomentar o comércio local, é a união das entidades. A importância maior disso e tudo é a união das entidades, né? Que a gente vem aqui representando uma entidade, cada uma trazendo a sua particularidade na culinária local. No caso da gente da UTAM, vamos trazer caldo. E a gente está com o intuito de trazer uma festa proporcional à experiência para o cidadão, algo positivo aí na questão de festas, principalmente da questão popular, né? E vale a gente lembrar também que os valores cobrados aqui vão ser valores justos, né? Para que as pessoas possam também adquirir esses produtos, né? É isso aí, a gente vai estar trabalhando, principalmente a barraca da nossa, da UTAM, que é a União Três Lagoense e Associação de Moradores, vai ser especificamente a questão popular mesmo. O pai de família, lembrando que a gente está numa data um pouco diferente de pagamento, então essa particularidade aí tem que levar em consideração para todas as barracas aí unidas junto com a Brasel, vai estar fazendo esse papel aí junto com a sociedade Três Lagoense.